Na valente terra nordestina Santílio Barros era o verdadeiro nome do cangaceiro gato E não se tem na história do cangaço Outro homem que tenha sido tão sanguinário, perverso e frio Como foi este cangaceiro Era filho de Ana, Aninha Bola E Fabiano, um dos sobreviventes da guerra de Canudos Seguidor do reverenciado Beato Antônio Conselheiro Era índio da tribo Pancararé Gato encontrou a morte depois do ataque à cidade de Piranhas, em Alagoas Fato acontecido depois da prisão de sua amada Inacinha Realizada pelo tenente João Bezerra Inacinha estava grávida e neste combate saiu ferida O tiro entrando nas nádegas e saindo no abdômen Por muita sorte a criança não foi ferida Gato pede ajuda a Curisco e este organiza o ataque à cidade alagoana No trajeto, Gato sai disseminando a morte A data se tornaria para algumas famílias uma lembrança dolorosa Era 29 de outubro de 1936 Dentre os mortos feitos por Gato Estavam Abílio, Messias, Manuel Lelinho e Antônio Tirana Sendo o refém de Gato, o jovem João Seixas Brito Que seria sangrado alguns minutos depois Quando jurou que não havia policiais na cidade E ao romper o som dos primeiros disparos Ocasionado pelos poucos moradores que se negaram a fugir Abandonando a cidade O rapazinho de 15 anos de idade foi barbaramente assassinado Assim que os cangaceiros entraram na cidade O delegado Cipriano Pereira e mais oito soldados Fugiram deixando os moradores desguarnecidos Os populares tiveram que suprir a falta dos homens da lei Formaram-se poucos grupos de resistência E entre alguns dos habitantes que lutaram estava Cira Brito Esposa do tenente João Bezerra No cemitério estava Joãozinho Carão e alguns companheiros E em um dos sobrados estavam Chiquinho Rodrigues e Joãozinho Marcelino Chiquinho Rodrigues portava um rifle cruzeta E tinha um estoque de 260 cartuchos Dos quais deflagrou 170 Existe uma polêmica em razão do tiro que atingiu o cangaceiro Gato Uns dizem que o autor do tiro foi Chiquinho Rodrigues Outros creditam o certeiro disparo a Joãozinho Carão A verdade é que Gato saiu baleado e morreu três dias depois do confronto Acabando-se assim um dos mais cruéis homens que engrossaram as fileiras do cangaceiro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto